E a minha música é a minha música é Prometo guardar cada abraço teu Prometo levar-te onde ninguém chegou Quando olho para ti vejo as minhas feições Eu vou lá estar nas tuas decepções E esse teu sorriso, minha nova morada Estás eu onde estiver E os teus olhos, Jesus, jamais conseguirão Refletir tudo o que sinto por ti Então eu só peço que sejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Então eu só peço onde quer que vais Guarda-me sempre bem junto aqui Então eu só quero que sejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Então eu só peço onde quer que vais Guarda-me sempre bem junto a ti Oh, no, no Oh, oh, no, no Eu desvinda-me sempre ruim Eu seria Eu seria Toda a vontade Não precisa 내가 É tipo por aqui Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai... És tu o famoso Diego? Uhum. Olá, Diego. Olá. Tu tens noção quando é que já ouvimos falar sobre ti? Tens noção? Tenho. Olha, vamos cantar juntos. Queres cantar? Vamos cantar. Ai, não é que faça, ai, velho, meu. Prometo guardar cada braço teu Prometo levar-te onde ninguém chegou Quando olho pra ti vejo as minhas feições Eu vou lá estar Nas tuas decepções E esse teu sorriso A minha nova morada Estás eu onde estiver E os teus olhos azuis Jamais conseguirão Refletir tudo o que sinto por ti Então eu só quero Que sejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Então eu só quero Que sejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Então eu só peço Onde quer que vais Guarda-me sempre bem junto a ti Ei, 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 ei... Oh, nao não... Oh, nao não... Oh, Diego, como é que é ter o Fernando Daniel como tio? Além de ser fixe, pronto, não tenho o que dizer. Olha, e é verdade que tu gostavas de concorrer, mas para já não dá enquanto ele for mentor, não é? Porque os vossos familiares não podem. Mas queres mesmo concorrer? Sim. Pois, sabes? Qualquer dia volta aqui. Eu acho que sim. Quantos anos é que tens, Diego? Onze. Ah, ainda tens a vida toda? Poxa, pois. Olha, eu não sei, eu só sei que há aqui uma coisa qualquer que está a acontecer. Oh, Fernando, eu devia ter nascido na tua família, porque toda a gente que nasce na tua família canta bem. É, não é? És super giro. Já te tinham dito. Essa é a tua opinião. Eu não sei. Jura que fui a primeira rapariga a dizer que tu és giro? Vá. A primeira? Já não lembro. Ah, não lembro. Olha, sabes quem é a pessoa que mais te acha giro no mundo? Vamos chamá-la aqui? Sim. Vamos? Vá. 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 Vá, Cláudia. Vá. 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 A irmã, ao ver o sucesso incrível de um trabalhador incansável como o Nando, como é que fica? Babada. Orgulhosa. Muito. É muito merecedor, não é? É porque é tudo o esforço dele, o mérito dele, trabalha muito, dedica-se muito. Oh, Cláudia, tu estavas lá quando ele era pequenino? Sim. Ele já cantava assim? Foi melhorando. Olha, Diego, a estrela aqui foste tu, não é o tio nem a mãe, não é? E agora, eu gostava de deixar aqui um momento para tu dizeres alguma coisa ao teu tio. Olhos nos olhos. Quero que saibas que primeiro gosto muito de ti, como tio. Diego, como cantor, hum hum. Gosto dele como cantor e gosto muito das músicas dele. E acho que vou seguir o meu caminho. Ah! Estou muito quito. Estou a separ. Estou a separ. Foi emocionante. Ele canta muito bem. Tem que estar a tempo ao tempo, ele vai ser aquilo que ele quiser e nós estamos cá para o apoiar. Aplausos. 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 Obrigado.